Igreja, ore com o pastor Chico Chagas e com a pastora Ângela. Pai Santo, Deus amado, estamos aqui mais uma vez, Senhor, com os nossos corações cheios de alegria, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque a Tua mão tem estado estendida. O Teu olhar, Deus, tem sido misericordioso. Pai, nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo, toma, Deus, este cotonular em Tuas mãos e leva Ele, Pai, de encontro a corações que precisam ouvir a Tua voz. Senhor, nós sabemos que nas ondas sonoras da rádio e TV Pão da Vida nós vamos encontrar muitos corações sofridos, Deus, muitos corações desiludidos, mães de família, pais de família, jovens, esposas, esposos, Senhor, preocupados com o Seu casamento, com os Seus filhos, Senhor, com a falta de recursos para manter a Sua casa, a Sua família. Oh, Paizinho amado, Deus querido, eu Te peço, Deus, no nome de Jesus Cristo, estende, Pai, a Tua mão santa, a Tua mão poderosa sobre estas vidas e determina, Pai, determina a vitória na vida do Teu povo, Deus. Socorre os aflitos, Senhor, estende a Tua mão santa sobre a vida das nossas ovelhinhas, Pai. Consola os corações, abre as portas de emprego, cura as enfermidades, restaura os lares, as famílias, leva, Deus, o Teu amor a cada coração, Senhor. Pai, nós sabemos que somente o Teu amor, a Tua misericórdia, o Teu imenso poder, são capazes de colocar tudo no Seu devido lugar. E é isso que nós pedimos, Pai. Pedimos também, Deus, que o Senhor recompense poderosamente com o milagre da multiplicação, meu Deus, Deus, os dizimistas, os ofertantes desta obra, os que pagam seus votos e propósitos, Deus, abençoa o Teu povo que tem sustentado esta obra com seus dízimos e ofertas, honrando seus compromissos, Deus, alegrando o coração de milhares e milhares de vidas que são alcançadas pelo Ministério Pão da Vida no Brasil e no mundo, Pai. Derrama, Deus, da Tua glória. Realiza, Deus, o milagre da multiplicação, da prosperidade na vida do Teu povo. Recompensa, meu Pai, poderosamente em todas as áreas da vida. Abençoa, Deus, os que fazem votos e propósitos com a casa do Pai, com a Igreja Pão da Vida. Oh, Pai querido, Deus amado, atende as orações daqueles que pedem para ajudar a Tua obra. Abençoa os que oram por esta obra, os que amam ela por reconhecer, Senhor, que é uma obra que nasceu no Teu coração, que tem um chamado Teu, meu Deus, para fazer uma grande diferença nesta terra. Abençoa nossos pastores, Pai, nossos obreiros, nossas ovelhinhas. Abençoa, Pai querido, as nossas moderadoras, Tuas filhas e filhos que fazem este culto no lar conosco, Senhor, nos ajudando, Pai, a levar a Tua palavra aos quatro cantos da terra. Recompensa, meu Deus, a todos, poderosamente, no nome santo e glorioso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, igreja! A Deus, Tu és bondoso e perdoador. Senhor, Tu és rico em graça para com todos que Te invocam. Salmo 86, versículo 5. A bondade de Deus é algo extraordinário. É algo que ninguém consegue explicar. E Deus, Ele tem feito coisas grandes na vida de cada um de nós. Irmãos, não há paz fora de Deus. Não há como você ter paz fora de Deus. não tem como. Por mais que você procure, por mais que você tente encontrar fora de Deus a paz, você não vai encontrar. Porque o mundo não pode te dar paz. Os nossos irmãos, amigos, pessoas próximas, elas até tentam, mas elas também precisam da paz. E no meio das tempestades, nós vamos encontrar em Deus exatamente o nosso porto seguro. O que é um porto seguro? É um lugar onde você pode ancorar. É um lugar onde você pode parar. É um lugar onde você para para descansar. Esse é o nosso porto seguro, Jesus Cristo. No meio de tantas lutas, de tantas coisas, você vai encontrar em Deus exatamente este lugar, essa parada. Senhor, eu preciso parar. Senhor, eu preciso. Você sabe que tem hora que você diz, Senhor, eu estou cansado. Tem horas que você diz para Deus assim, Senhor, eu não consigo mais andar não, meus pés estão doendo, estão machucados. Há muitos espinhos pelo caminho. e entenda por espinhos as lutas da vida das suas mais diversas áreas. E nessas horas, você para. É por isso que quando Jesus caminhava com seus discípulos, Ele dava aquele momento de descanso. Ele dizia assim, sentem-se na relva verde. Jesus sempre procurava um lugar onde tinha sombra e grama para que os discípulos descansassem, para que aqueles que caminhavam com Ele descansassem, enquanto Ele multiplicava o pão para dar de comer a eles. Hoje, Deus está te chamando para descansar. Descansar nos braços dEle, para dar um tempo nessa angústia, nesse sofrimento, nessa dor, nessa luta que você tem travado e que não tem te levado a lugar nenhum. Muitas vezes, em nossas vidas, a gente olha para trás, olha para um lado, olha para o outro, olha para a frente e não conseguimos encontrar nenhuma saída para a situação que estamos enfrentando. ontem eu conversei com a irmã e disse a ela, não existe outro caminho para você, nem para você, nem para mim, nem para ninguém. É só Deus. Ela disse, eu sempre sofri muito, porque a minha família sempre foi muito desajustada. sofri muito. Meu pai era um vadio e a minha mãe dizia, se você tem direito, eu também tenho. Meu pai saía para vadiar e ela também. E me deixava com duas crianças pequenas. E me colocava no meio da rede das duas, balançando uma e outra. Eu tinha nove anos de idade. E eu não achava ruim balançar meus irmãos, eu achava ruim a noite tenebrosa. O medo que eu tinha, afinal de contas, a minha mãe havia saído, meu pai também, e nós estávamos três crianças em casa morrendo de medo. E a minha vida foi assim. E vi meu pai tornar-se um alcoólatra, minha mãe também, e os dois prostitutos. E vi as minhas irmãs chorando de fome que quando eu procurava o que dá para comer, não tinha. Era somente Deus. Mas no meio de tudo aquilo, havia esperança no meu coração que um dia Deus mudaria essa história. Todos nós temos histórias para contar tristes assim. Marcados pelo passado, muitas pessoas sofrem tremendamente por isso, mas nunca deixaram de ver a presença de Deus. Se você tivesse que agradecer a Deus hoje, com certeza você teria o que agradecer. E você começaria agradecendo porque Deus preservou a sua vida, Deus preservou a sua família, a sua história. Naqueles momentos mais difíceis da vida, foi a mão poderosa de Deus que te sustentou. Foi a mão dele. A mão de Deus. A sua família não se desentregou, não se acabou completamente, porque a mão poderosa de Deus estava segurando. Naquelas horas em que você pensou até em acabar com a sua vida, desistir de tudo, foi a mão de Deus que te sustentou. Quando você olhou e disse, não, não dá mais, eu vou parar por aqui, foi a mão de Deus que te segurou e disse, vamos mais à frente. Vamos caminhar mais. E hoje, nessa mensagem, a mão de Deus está mais uma vez estendida, dizendo, caminhe um pouco mais. Deus hoje está dizendo, eu sou contigo, não temas, eu te ajudo, a você transpor essas lutas da vida. Receba hoje uma injeção de ânimo, na sua alma, no seu coração, com a certeza de que o nosso Deus está no controle e o seu sofrimento tem dia e hora para acabar. E Deus vai te dar vitória. Lembre-se, é a palavra que diz, tu és bondoso e perdoador, Senhor. Tu és rico em graça para com todos que te invocam, para com todos que procuram a tua ajuda, para com todos que buscam a tua face, para que todos que choram aos teus pés, todos que reconhecem que tu és Deus, o Deus que perdoa nossas falhas, nossos pecados, nossa pequenez. Tu és Deus que compreende nossas fraquezas. Tu és Deus que estende a tua mão santa, para socorrer o teu povo. Tu és este Deus que nós precisamos, Pai. Hoje, Deus está dizendo assim, eu nunca estive longe. Eu sempre estive aqui perto. Por isso que você não morreu. Por isso que você não foi derrotada. Por isso que você tem caminhado, mesmo sofrendo, mesmo chorando, mas tem caminhado e tem vencido os obstáculos da vida. Sinta aí aonde você está, a mão poderosa de Deus, sobre a sua vida. Sinta Ele pegando na sua mão e dizendo assim, não tenha medo não. Não tenha medo. Eu estou aqui. Deus sabe tudo o que você está passando. Tudo. Eu sei que às vezes você se sente abandonado. Eu sei. E Deus sabe também. Mas Ele nunca saiu de perto e nunca vai sair. Hoje é um dia que o Senhor está dizendo assim, não tenha medo minha filhinha, eu estou contigo. Não tenha medo, meu filho, eu estou contigo. Aí você vai dizer assim para Deus, mas, se o Senhor está comigo, por que então que eu estou passando todas essas lutas? Ele vai dizer, eu estou te preparando para te dar algo maior. A escola de Jeová tem lutas, tem dores, tem lágrimas, porque ela é feita no deserto. o curso preparatório para vencedor de Jeová é desse jeito. Às vezes a solidão invade as nossas vidas. Nos sentimos sós, até mesmo quando estamos acompanhados de outras pessoas, mas a solidão está dentro da gente. Às vezes aquela tristeza sem explicação, aquele momento em que você sente-se abandonado, mesmo estando amparado. Aquele momento em que você diz para Deus assim, onde o Senhor está? E Ele diz, eu nunca saí daqui. Nunca saí de perto de você, sempre estive aqui. Mas a gente sente-se assim, porque somos frágeis, fracos, e Ele sabe que nós somos assim. Então, segura na mão de Deus assim. A mão de Deus está te sustentando. Você está na mão de Deus, como essa ovelhinha assim na mão dEle. Ele dizendo, você está na palma da minha mão. Senhor, mas tem lobos, tem pessoas, Senhor, que não me compreendem, que pisam em mim. Estão, Senhor, me judiando, e Deus está dizendo, e você acha que eu não estou vendo? Mas o que eu estou preparando vai te surpreender. Escute o que eu estou te falando, em nome de Jesus. O que Deus está preparando vai te surpreender. E a surpresa maior não vai ser nem sua. Vai ser daqueles que estão contando com a sua derrota, com o seu fracasso. o Senhor vai te dar vitória. E essa vitória que Ele vai te dar será uma vitória tão grande que muitas pessoas vão olhar e dizer assim, como é que pode? De onde vem tudo isso? E quando perguntar para você de onde vem tudo isso, você vai apenas erguer o dedo e dizer, vem dEle. Ele é que é o autor da minha vida. É Ele que me abençoa. Toma posse, em nome de Jesus. pastor Ana, Glória a Deus. Ele estava lá e Ele está aqui comigo e com você. Aleluia. Não é incrível isso, você lembrar mais uma vez de coisas que você passou, de momentos terríveis e você diz, Deus, onde você estava? Eu estava lá com você. como eu estou aqui agora com você. Às vezes foi naqueles dias em que você estava como Davi, nas cavernas de Adulão, olhando para o alto e clamando socorro e Deus dizendo, eu estava lá, te ouvindo e te respondendo. Talvez você diga, eu estava lembrando aqui, pastora, dos dias em que eu estava como Elias, de cansado, o Senhor me alimentou, mas eu ainda fui e fiquei ali na caverna e onde Deus estava? Ele estava lá. Ele se manifestou na brisa e me chamou. Seu lugar não é aí, bora, não desiste não. Você tem uma missão e a missão ainda não terminou e você vai concluí-la e é como? Com a minha ajuda como sempre foi, com o meu auxílio como sempre foi. Talvez hoje você lembre de dias em que você diga, Deus, aquele dia que eu estava tão humilhada, que a porta se fechou e eu saí de cabeça abaixo onde o Senhor estava. Eu estava lá. Vi a porta se fechar, saí junto com você e não te deixei desistir. Você está aqui. Aleluia. Ah, Deus, e quando me atingiram e veio a decepção como que uma flecha no meu peito, Senhor, onde o Senhor estava. Eu estava lá e fui eu que coloquei aquele curativozinho, sabe, do céu que curou a sua alma, a sua ferida e você se levantou. Você está aqui. Oh, Senhor, e aqueles dias que eu chorei, 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 chorei e o sentimento que eu tinha era como se eu estivesse pedindo a morte porque a vida já não fazia mais sentido para mim. Onde o Senhor estava? Lá, interpretando cada lágrima porque você já não falava mais, te consolando e te animando para você chegar aqui como você está e mais uma vez se lembrar que eu sempre estive com você. Aleluia. Ah, Deus. E nos dias tão terríveis, Senhor, tão dolorosos que eu questionei onde o Senhor está que me permite passar por tudo isso com você, te dizendo que vai valer a pena você permanecer confiando em mim, esperando em mim e receber não só os presentes na terra porque você não está aqui abandonado, mas seguir e receber a sua coroa de glória. Eu sempre estou com você. Ah, queridos, eu amo repetir esse versículo porque ele me traz, sabe, aquela hora que você diz Deus, realmente o Senhor está o tempo todo comigo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Bondoso, perdoador, rico em graça, misericordioso. ontem eu conversava com uma irmã e ela quase que se culpando por estar sentindo o que estava sentindo e ela dizendo eu queria estar aqui descansando na presença de Deus, mas o meu coração está angustiado, está aflito, eu não sei estar na presença do Senhor desse jeito, como que eu vou louvar a Deus? Eu olhei pra ela e disse, irmã, isso é tão incrível saber que Jesus entende a gente, compreende a gente, Deus sabe que você não quer sentir isso e Ele te entende. Então, onde você está, não tem problema, Ele vai falar com você aqui onde você está, porque você precisa é dEle. Aleluia! Bem, Senhor, eu me lembro dessas vezes, talvez hoje você esteja aproveitando esta oportunidade, esse momento nosso aqui com Deus e dizendo, é Senhor, eu estou lembrando de muitas coisas e sinceramente, nosso Deus é tremendo, sabe, as vezes que você pensa que vai parar e você está realmente pedindo a Deus, Deus, deixa eu parar, deixa eu descansar, porque eu não aguento mais lutar e é incrível, porque quando você está a ponto de dizer, pronto, tá aqui, é até aqui, Deus nos dá uma injeção de ânimo, nos dá uma força que quando olham pra gente pensando que ali era o nosso fim, ah, mas Deus mostra e diz, é só pra confundir, confundir os que esperam, a sua derrota e Ele te faz levantar com força, com um renovo, com um ânimo, com uma alegria, porque, porque você já tomou posse do que Deus te deu, do que está na tua palavra e você sabe que é Ele que renova a força, que a sua, o seu ânimo vem dele, das promessas dele, da alegria dele, da presença dele, da confiança nele e aí você vai, enquanto o pastor falava sobre segura na mão de Deus, eu me lembro que na minha, isso é marca demais, na minha infância, enquanto eu ficava só passeando dentro dos tempos, eu não entendia muito das coisas de Deus, mas eu amava ouvir aqueles louvores e se tem um louvor que eu me lembro que eu escutava e me fazia parar assim de frente pro púlpito, vendo aquelas mulheres louvando era, segura na mão de Deus e vai, vai caminhar, vai avançar, vai triunfante com Cristo Jesus, como é que você está hoje? Então, segura na mão de Deus e o pastor gosta de dizer uma frasezinha que a gente adota e Jesus, eu estou aqui, o Senhor estendeu a mão pra mim, segura na tua mão, agora não solta não, porque eu sei que às vezes eu quero soltar, eu quero, sabe Senhor, desistir, então é o Senhor segurando na minha mão, não solta e eu sei que eu vou e eu vou vencendo com o Senhor, se você já chorou demais, mas chorou no colo de Jesus, está tudo bem, se você já pensou em desistir muitas vezes, mas você falou foi pra Ele, glória a Deus, porque você falou pra quem não te deixa desistir e que ainda é a solução pra te levantar e te fazer continuar, eita, aquele dia que a gente chora, encosta e diz, eu não sei nem se o Senhor está ouvindo, aí você fala, 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 outras vezes só você chora, 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 e ao final você faz uma endalgação que eu amo os salmistas quando eles começam a falar, Deus, me perguntam onde o Senhor está e a essa hora você diz, eu não estou, não é ninguém que está me perguntando, é eu mesmo Senhor, onde é que o Senhor está? Aí você ouve uma voz assim bem baixinho depois que você dá uma pausa de silêncio porque você já desabafou, pense de um ouvinte, Jesus, Ele não te interrompe, Ele deixa você falar, Ele sabe que você, você precisa desabafar, aí Ele só vai responder, aqui, do seu lado, como eu sempre estive, aí você chora agora de alegria, eita Deus, deixa eu te dizer, pode desabafar com Jesus porque Ele sabe te ouvir, Ele sabe, Ele não vai ficar te interrompendo e dizendo, mas não era para você estar assim, não, Ele está te ouvindo, te ouvindo, te ouvindo, e ao final Ele vai só dizer, eu sei filho, como é isso, eu sei como é, eu sei que é difícil, Ele te entende demais, isso, ontem eu falava com o meu esposo, depois de muito tempo de desabafo, e de ele tentar falar coisas comigo, no final a gente começou, foi a rir, paixão, porque eu olhei para ele e disse assim, que coisa maravilhosa, pronto, foi o suficiente, o que é amor, só desabafar, aí ele dizia, mas eu não sei se Deus está me usando para você, eu disse, está, está, você nem percebe, mas ele está, ei, quando você pensar, que você está, para desistir, Deus vai te dar, sabe aquele gás, aquele gás de energia, que você precisa, para se levantar, numa alegria, numa vontade de correr, que parece que você está começando, a caminhada agora, tamanho desejo, de fazer, de se dedicar, de obedecer, e de ouvir, e de ir, e é, diante disso, dessa certeza do nosso Deus, porque ele sabe o que, ele tem para fazer na sua vida, ele sabe o que é para você fazer, e mesmo sendo para nós fazer, ele ajuda a gente a fazer, paixão, isso é incrível, é como Deus diz assim, olha, eu estava comentando com meus pais, engraçado, né, Deus diz, olha Moisés, vai lá, você vai ser o libertador, do povo, vou tirar o povo, do Egito, aí Deus ainda ajuda, Moisés a fazer a parte, que é para ele fazer, você entende isso, que às vezes você está dizendo, Deus, o Senhor me abençoa, o Senhor diz para me confiar, o Senhor libera a sua palavra, o Senhor abre o caminho, e eu não consigo, nem dar o primeiro passo, aí Deus ainda te ajuda, a dar o passo, ele vai falando, ele vai entregando, aquelas placas, com os sinais, para você, e até quando você, achar que não está vendo, a abertura de caminho, ele vai chegar, e te dar aquela injeção, de ânimo, te dizendo, sabe quem é que está com você, é quem traz a existência, e o que não existe, aleluia, filho, se você não está vendo, com os olhos naturais, é porque é coisa, que eu vou fazer, sobrenaturalmente, glória a Deus, e você pisa nesse sobrenatural, e você vive esse sobrenatural, se anima aí, crente, sabe por que, uma coisa, eu ouvi hoje, do meu próprio coração, bora lá, Ângela, porque o negócio, não é só acordar, não é só abrir os olhos, é acordar, levantar, estar animado, e, agir, com Jesus, que está conosco, e eu falo, Senhor, mas agir, e se eu não sei agir, minha filha, eu pegando a tua mão, e você agindo, através da minha instrução, do meu poder, da minha graça, ô glória, é isso, então vamos adotar, não é só acordar, é se levantar, animar, e agir, debaixo da graça, do nosso Senhor Jesus, Deus te abençoe em Cristo, porque você sabe, né, sempre foi Ele, sempre será Ele conosco, e sempre será para o louvor dEle, porque é a mão poderosa de Deus, tem estado, na minha e na tua vida, notoriamente, 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 louvado seja Deus, sempre foi amor, fui sarada, para sarar, a outras, ao te tocar, Tua virtude me curou, Tua presença me atrai, a Tua voz me traz paz, o que eu sonhava e precisava, em Ti encontrei, sarada, sarada, a palavra de Deus em Êxodo 15, 26, diz, Eu sou o Senhor de Sara, eu sou o Senhor de Sara, pela unção de Deus, e no poder de Deus, sarada, sarada, curada, sarada, curada, restaurada, restaurada, para sarar, a outras, ao te tocar, Tua virtude me curou, Tua presença me atrai, a Tua voz me traz paz, o que eu sonhava e precisava, em Ti encontrei, sarada, curada, restaurada, sarada, curada, restaurada, sarada, restaurada, 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 sarada, curada, restaurada, 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 Tua presença me atrai A Tua voz me traz paz Do que eu sonhava e precisava Em Te encontrei Sarada, curada, restaurada Sarada, curada Restaurada, sarada, curada Restaurada, sarada, curada Restaurada Restaurada Pão da Vida 24 horas com você Rádio 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 Pão da Vida A Rádio do Povo de Deus Eita glória Agora são 10 horas mais 32 minutinhos aqui Rádio e TV Pão da Vida Falando de Mossoró no estado do Rio Grande do Norte Para o Brasil e para o mundo Eita glória Boa gente Como é que você está? Tudo bom? Tudo bem Tudo bom, né? Graças a Deus Que bom Como é que você está? Digo sempre Ontem eu estava na live Ontem eu estava na live Pastora Da distribuição de alimentos dos moradores de rua E uma irmã entrou e disse De onde é esse ministério? Que igreja é essa? Eu comecei a falar para ela Que era uma igreja Pão da Vida Com sede em Mossoró No estado do Rio Grande do Norte Mas era uma igreja Que tinha Igrejas espalhadas Por várias partes do Brasil e do mundo E ela ficou maravilhada E o que eu acho interessante Irmãos É que As pessoas Começam a ver Aquilo que você faz É Que você faz O que Deus manda E as pessoas Começam a ver Como algo extraordinário E não é É Deus que manda você fazer E manda todos fazerem Se não são todos que fazem Mas todos recebem de Deus Pela palavra de Deus A direção para fazer Né? E nós sabemos que Isso é É de uma alegria muito grande Para a igreja A gente poder fazer isso Porque quando você faz Deus estende a mão É Ontem eu falei para as mulheres Que trabalham na Cozinha da casa do pai Eu falei para elas Vou arranjar uma lanchonete Um restaurante Para me mandar fazer a comida Pelo menos quatro domingos Para você descansar Ah Ah Quando eu disse isso Elas não Senhor Eu Você não vai tirar Isso da gente Não pastor Nunca Pastor Se eu deixar de vir Para cá Eu morro Eu preciso disso aqui Eu tenho necessidade De estar aqui Trabalhando para Jesus O senhor não vai tirar Isso da gente Não A gente trabalha Para o reino Com muito prazer E são mulheres Que passam a semana Trabalhando Mulheres Que trabalham Tem seus empregos Mas no domingo Querem estar ali E durante a semana A Adriana Karina A Thais Michelinas Menina que fica No call center Também faz a comida Na rádio Para distribuir Aqueles que chegam ali Então O que eu vejo É que As pessoas Admiram a obra Que a Pão da Vida faz Mas essa Deveria ser A obra De toda a igreja Se todas as igrejas Fizessem assim Os pastores Iam ver Como é bom Motivar os irmãos A exercitar O seu lado Cristão De verdade Porque a fé Sem obra É morta Tem que ter a obra Você tem que ter Aquela Há uma alegria No coração do crente Quando ele pode fazer o bem Você sabe disso Há uma alegria No nosso coração Quando a gente faz o bem Tem ou não tem essa alegria Aquela Aquela alegria em Deus De você estar sendo usado Por Deus Para fazer o bem Você sabe que é assim Irmãos Nós temos essa necessidade E expandir o reino de Deus Agora mesmo Eu acabei de mandar um dinheiro Para o pastor Antônio César Lá em Salvador Em Salvador Bahia Já para ele fechar o mês De agosto Acho que vai fechar dois meses De um espaço Onde a gente vai fazer As primeiras reuniões Da igreja lá Para depois alugarmos Um prédio Para montar a igreja E depois vamos comprar o prédio Porque Deus dá mesmo Deus dá Então assim Você Você dá de comer Morador de rua Cuide da família carente Cuide das crianças pobres E investe no reino de Deus Investe no reino de Deus Isso é investimento No reino de Deus É a igreja Chegando para perto Das pessoas E uma igreja Que a acolhe Ontem Uma irmã Na casa do pai Ela disse para mim Contou o testemunho E começou a chorar E chorava e tremia Porque ela ficou muito nervosa Ela dizendo para mim Pastor Eu fiquei 23 anos Afastado da igreja A igreja que eu estava Ia fazer um batismo E a igreja era bem pertinho Da casa dela Pertinho assim Não dava 100 metros Não dava nada Não dá nem 100 metros Eu conheço lá Ela disse Eu ia Foi ter um batismo Aí eu cheguei Para o meu pastor E falei Meu pastor Eu queria me batizar E eu já estava na igreja Há muito tempo Ajudava na igreja Dizemista fiel Ajudando a igreja Ele disse A irmã é casada Ela disse Eu não sou casada No papel Porque meu marido Está resolvendo As questões dele Mas a gente já vive junto Há muito tempo Temos filhos Ele disse A irmã não pode A irmã não pode Batizar E não pode Tomar santa ceia Aí ela ficou muito triste Aí ele acabou De matar ela Quando ele disse E você também irmã Se Jesus viesse buscar a igreja Hoje você não iria Ela disse O senhor está dizendo Que se Jesus viesse buscar a igreja Eu não estava salva Não Não estava A irmã não subiria Pronto Aquilo ali Ela saiu Ela saiu para casa Para chorar E ele Vem cá Irmã Ela disse Não, não Eu não venho mais na igreja Passou 23 anos Sem entrar na igreja 23 anos E nesse período Ela casou Normalizou a situação dela E ela contava E ela contava isso Chorando e tremendo O trauma E ela disse O senhor acredita Que no dia que eu voltei Para uma igreja Quando eu achei Que já estava curado Eu voltei para uma igreja Eu sentei no banco Da igreja E assim Do meu lado Mais do lado Assim Tinha um homem Que eu olhei E falei Não acredito Não Não era o pastor Não O pastor Que disse a ela Que ela não subiria Para o céu 23 anos Depois Ela disse Que aquele pastor Estava todo sujo Com os cordões Pendurados Parecendo um macumbeiro E ela ficou Olhando assim Ele olhou Para ela Ela falou Deus eu não acredito O senhor me trouxe aqui Só para ver isso Ou seja Aquele homem Disse aquilo Para ela E agora Estava também Com a vida Destruída Meus amados Deus é justiça Ah pastora Deus é justiça Deus é justiça Meus amados Deus não perde tempo Não Deus não perde tempo E Deus não deve Nada a ninguém E ela disse Graças a Deus Eu encontrei A pão da vida A igreja Que me acolheu E me deu Uma esperança Diferente de viver Pastor Eu disse Não é que você Encontrou a pão da vida Não foi a igreja Em si Que você encontrou Você encontrou Jesus Cristo E como a igreja A pão da vida É uma igreja Que não escuta Homem A igreja pão da vida Não escuta Homem A igreja pão da vida Escuta a voz De Deus Através da sua Santa palavra Então como você Veio pra cá E está vivendo Na doutrina De Jesus Cristo Aí você se encontrou Encontrou o seu Divino pastor Que é Jesus Cristo Porque eu também Passei por isso Eu também sofri A doutrina Desumana Dos homens Entendam a coisa Eu fui professor De história Há muito tempo Eu amo história O homem O homem O homem na sua História Na trajetória Da sua história O homem Sempre quis dominar Ele sempre quis Ser o dominador Ele sempre quis Ter o domínio Sobre a vida Das pessoas Por isso que surgiram Os grandes ditadores Os grandes tiranos Da vida E todos morreram De forma trágica Todos E o homem Também na religião Irmãos Vocês não fazem Nem ideia Os milhões De pessoas Que morreram Por causa De religião A igreja católica Fez a santa Inquisição Que era Queimando Pessoas vivas Na frente Das suas famílias Os instrumentos De tortura Que a igreja Usava Era algo Terrível Irmãos Se contar Você não acredita Mas se você Colocar no Youtube Você não vai conseguir ver Melhor nem você colocar Porque é triste demais Você vê que religiosos Da época Faziam aquilo Mas não foi só A igreja católica Não Teve também A parte dos protestantes Que mataram Muita gente Como hoje Os muçulmanos Travam a guerra santa E mata muita gente Não entendendo Nada do amor De Deus Nada Não compreende Nada do amor De Deus Não é isso Nunca foi Nunca será Era o homem Explorando o homem Então quando você Encontra um pastor Ontem mesmo Uma irmã Falou comigo Na igreja Ontem Uma irmã Falou comigo Depois do culto Está congregando Conosco Ela disse Eu recebi Três meses De disciplina Por causa De um problema Pessoal E eu fiquei Chocada Porque eu não Esperava Essa disciplina E durante Aquele tempo Eu passei Noites Acordada Com ansiedade Sofrendo E no dia Que eu voltei Para a igreja Que tinha Terminado A minha disciplina O pastor Nem pegou Na minha mão E ele disse E ele disse Para mim Você continua Disciplinado Porque a sua disciplina Não valeu Mais três meses Falei Jesus O pastor Ele precisa Das ovelhas Quem é que Mantém a igreja É Jesus Cristo Através de quem Das ovelhas Um pastor Sem ovelha Ele não tem como Tocar a obra O pastor Chico faz muito Abre igreja Dá de comer Morador de rua Cuida de família Carente E crianças Pobres Alimenta todo mundo Cuida de todo mundo Faz tudo Mas é porque Vocês Dão Dismos e ofertas Para essa igreja Imagine eu Sem vocês Eu ia fazer o que? Essa rádio Nem estaria no ar Porque eu estou aqui Fazendo o culto No lar irmãos Para nove Plataformas digitais Nós estamos aqui Usando tablet Celular Câmeras Computador Mesas de som Internet de alta velocidade Aplicativos Três aplicativos Pagos Mensais Toda uma estrutura Que é mantida Pelo que? Pelas ovelhinhas Como é que o pastor Pegou uma ovelha E quer matar a ovelha? Se matar a ovelha Ele fica com o que? Ele fica sem nada Pastor Resultado Ela veio para a nossa igreja E ela disse assim Pastor O senhor faz ideia De quantas pessoas Vieram dessa igreja Que eu estava Para a sua igreja Eu falei Para mim não Para a de Jesus Mas o senhor faz ideia Quantas? Eu disse não São muitas São muitas Que vieram para cá E eu disse Para ela ontem Numa reunião De nossos pastores Eu falei para eles Você sabe Quem é que faz a igreja? O pastor Se o pastor For um bom pastor Deus abençoa E a igreja cresce Se ele for um péssimo pastor A igreja não sai do lugar Pastora Não vai a lugar nenhum Não sai do lugar Não sai do lugar Eu louvo a Deus Eu glorifico a Deus Porque quando nós estávamos No prédio bem pequenininho Que só tinha Essa igreja Um prédio alugado Irmãos Era assim De gente na igreja Era cheio Tinha cultos Que era mais gente Do lado de fora Que do lado de dentro Eu louvo a Deus Porque na pão da vida Nunca faltou O povo de Deus Deixa eu ver Se eu encontro aqui Outro dia eu estava vendo Umas fotos Dessa época Pastora E me deu saudade Me deu saudade Porque quando eu chegava Eu encontrava Eu encontrava os irmãos Na igreja Na porta da igreja E eu via os irmãos Me cumprimentando Com tanta alegria Os irmãos chegavam Pastor E vinha Me abraçava E era aquela alegria Hoje é do mesmo jeito Mas naquele tempo Eles estavam ali Do lado de fora Na rua Na rua Irmãos Eu consegui com a prefeitura Na época Interditar a rua E nós Interditávamos a rua Exatamente Para poder Colocar as cadeiras Na calçada Uma hora Eu quero fazer Um documentário Para mostrar Como eram os cultos Naquela época Como os irmãozinhos Ficavam na rua Com alegria Tão grande Na alma Era uma alegria Tão grande Irmãos Que eles ficavam ali Outro dia Eu estava olhando Umas fotos Que não tem Esse negócio Do Youtube Não mostra O Youtube não O Facebook Não mostra Não é pastor Umas fotos Da época Ele chama Saudade Está aqui Vou mostrar para vocês Está aqui Deixa eu ver aqui Uma foto Que mostra a igreja Do lado de fora Uma deusa Uma pala Deixa eu mostrar Essa foto aqui Deixa eu salvar Essa aqui Vou mostrar para vocês A alegria nossa Em ter aqueles momentos Com a igreja Já baixei um aqui Deixa eu pegar E salvar essa outra Vou mostrar para vocês Então o pastor Quando ele é um pastor Que o povo ama Que o povo quer bem Esse pastor Ele vai ter Vai ter o povo Vindo à igreja Independente Do que a igreja seja O povo não quer saber Se a igreja É confortável ou não Porque lá irmãos O pessoal ficava no calor Que tinha irmã Que passava mal Teve irmãs lá Que passavam mal Pronto Aqui a foto Mostrando o pessoal Do lado de fora Da igreja E a minha preocupação Era porque Ele subiu no asfalto Eu estava vendo Na hora acontecer Um acidente Eu tinha um medo Meu Deus do céu Esse pessoal Tudo aí Como é que vai ser isso Jesus Deixa eu mostrar Para vocês Olha só Olha só Olha o povo aqui Do lado de fora Da igreja Está vendo aí Isso era a rua Por onde passavam os carros O pessoal ia para a igreja Do lado de dentro Lotado Lotado Não cabia mais gente Do lado de dentro Eles vinham para fora O pessoal vinha para fora Não queria saber não O pessoal estava lá Do lado de fora Assistindo o culto de fora E eu mostro isso aqui Irmãos Com muita alegria Porque eu vejo Que naquela época As pessoas queriam estar Ouvindo a palavra de Deus Na pão da vida É pena que o pessoal Do Instagram Não pode ver Que nós estamos transmitindo Pelo celular Né As imagens Tem até uma cena aqui Da irmã Elza Deusa Deusa Irmã Delza Quando esteve aqui Tem a foto dela aqui Quando ela esteve aqui Irmã Delza Lá de Londres Que ela aqui Ela chaveirinho Uma Elisete Que veio para Deus Uma Elisete É Está vendo aí Quando elas estiveram aqui Naquela época Então queridos É Quando eu vejo Eu quero Eu falo assim Sabe por quê? Porque existem muitos pastores Que nos acompanham Muitos pastores Que nos acompanham Pastores que recebem Um pedido de conselho De uma mulher Porque está com crise No seu casamento E o primeiro conselho Que ele vai dar É que largue Separe Espere Se o pastor Que está recebendo Uma irmã Com o coração Doendo Porque está querendo Um conselho Porque o marido Não está Tratando ela bem Por essa Ou por aquela razão E o pastor Vai aconselhar ela A largar o marido Ele está dizendo Que Deus não tem o poder Para mover o coração Desse homem Para mudar esse homem É praticamente isso Não irmão Vamos lá E Deus vai Deus vai fazer a mudança Né Você tem que falar Desse Deus Quem ele é A igreja é dele E as ovelhas Vem para a igreja Atrás de pastor Não Elas vêm para a igreja Atrás de Jesus É do divino pastor Ninguém vem para a igreja Para olhar para pastor Não rapaz Ele vai As pessoas vão ouvir Deus através do pastor Da pastora De quem está lá Louvando Adorando Aí tudo bem Agora ninguém vem para a igreja Para ouvir pastor Não A gente vem para a igreja Por causa de Jesus Quem é que nos traz a igreja Jesus Cristo Então esse Jesus Que nos traz a igreja Ele é um Jesus Que quer que as suas ovelhinhas Sejam amadas É tanto que Jeremias 23 Ele diz Eu visitarei na minha ira Os pastores Que maltratam as ovelhas E levantarei sobre a vida delas Pastores que as amem E as juntem novamente Está lá Jeremias 23 Infelizmente existe pastores Ah porque Abriu uma igreja Fechou Porque Irmão É porque faltou amor Faltou amor Muita gente acha Que o cajado É para bater Não é para bater não O cajado é para direcionar O cajado nunca foi para bater O cajado é para direcionar É por isso que ele tem Aquela curvinha assim É para pegar A ovelhinha vai aqui Olha A ovelhinha vai aqui na estrada E ela quer se desviar O cajado tem aquela pontinha Que vem aqui E puxa ela Bota ela no meio do rebanho É para isso Não é para dar pancada não O cajado É para direcionar Nunca foi para machucar Até porque As ovelhas Elas são muito dóceis É um animal O crente Ele é simbolizado pela ovelha Porque a ovelha é muito docinha Muito doce Muito tranquila E essa ovelha Precisa de amor Então quando você Está passando uma dificuldade Que não encontra esse amor No seu pastor Meu Deus do céu Isso é terrível Vamos trazer um conselho Minha amada Amado de Deus Um conselho em áudio Para a gente direcionar Uma palavra de Deus Vamos ouvir isso aqui Pastor Eu queria tirar uma dúvida Aqui em França É muito complicado A questão de igreja Por quê? Eu estava morando em Paris Mas estava meio perigoso Onde eu estava morando Porque era Paris 20 Lá tem muito árabe Muito turco E no prédio que eu estava Eles ficavam lá embaixo Fumando Se drogando E bebendo E aquela coisa Eu resolvi ir Mais afastado Que são ilhas Que são bairros Ao redor de Paris São como se fossem Uns bairros Mais familiares E eu estou um pouco Afastado de Paris E questão de transporte Aqui É um pouco perigoso É muito bom de ser usado Mas durante o dia Mas a partir das nove e meia Dez horas da noite É reduzido À meia-noite Os trens Os ônibus Começam a parar E Sábado e domingo São os dias São os dias que mais São reduzidos Espera aí Deixa eu cortar aqui De picos de trabalho Eu queria saber Do pastor Deus Não Não estaria Agradando de mim No caso Deus não está Indo à igreja Porque Eu fico tão Preocupada Com isso Mas Eu assisto O culto nos lares Estou na campanha Da Benção Da Benção Estou querendo tanta Benção Que eu estou falando Em Benção Na campanha De quebra de maldição É busca de Benção Também Então assim Estou com vocês Desde 2016 Quando eu conheci No pior momento Da minha vida Foi quando Eu estava Vivendo uma vida Muito de De luta De cárcere privado Estava tendo Um casamento Abusivo Ameaças de morte Eu apanhava Aquela coisa toda Meu Deus Como se diz Abaixo de Deus O pastor Foi muito importante Na minha vida Desde então Nunca deixei o pastor Nunca deixei vocês Sempre estou no lar O meu dízimo O meu dízimo Está 100% Só na igreja De vocês Não estou Dizimando No Brasil E nem quando Eu estava no Brasil Também não estava Dizimando E aí voltando A minha pergunta É o seguinte Pastor É errado Eu não estar Indo na igreja Porque eu fico Com medo de ir E não ter trem Nem ônibus Para voltar E eu ainda não falo Francês fluentemente E é muito perigoso Porque eu sou sozinha Mulher É perigoso E Eu queria que o pastor Me respondesse Essa pergunta Por gentileza Deus abençoa Com fé em Deus Eu ainda vou ajudar Muito, 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 muito Em nome de Jesus Amém Querida É falando filha Filha mesmo Slaine Fique tranquila Você está certa Pastor Mas o senhor está aconselhando A irmã não ir para a igreja E o risco da vida dela Ela passar por essas pessoas Se drogando Uma pessoa que não Não domina ainda O idioma francês Quando termina o culto Já não tem mais trem Para ela voltar Você está certa Acompanhe na sua casa Você tem a igreja Pão da vida É uma igreja completa Nós temos o canal Igreja Pão da vida Mossoró Coloque aí minhas irmãs Jante Silva Coloque aí O link Escreva-se nesse Tem os cultos Transmitidos Pocinho de Jacó Todo dia De segunda a sexta Meio dia Tem os cultos De domingo Quarta Quinta Os cultos de jovem Culto da família Você pode cultuar Vendo Não tem problema nenhum Agora Eu como pastor Dizem não Mas você tem que ir na igreja Para você ir arriscar Sua vida Perigoso até acontecer Uma coisa pior Na sua vida Você num país estrangeiro Ter que passar Você quando sair Para a igreja Passar por esse Monte de homens Se drogando E voltar Passar por eles de novo Isso é um risco muito grande Deus não quer isso não Isso aí é sacrifício De tolo E a tecnologia Está aí É para isso A Maurina Martins Está dizendo A pão da vida É uma igreja completa É uma igreja completa Está aí A Jane está colocando O canal da nossa igreja Coloca também Da RTV Para você já colocar A Marília Lima Colocou Está aí A Marília Lima Lá na China Então assim Você está num país Onde você não domina o idioma Você para a igreja Sair da igreja E não ter ônibus Não ter trem Não ter nada Não, isso não existe Não vá não Minha filha Não vá Se você fosse minha filha Eu estou lhe chamando de filha Porque você está Na igreja Pão da vida Então eu tenho Meias ovelhinhas Como filha Não vá Isso ninguém pode fazer isso E pastor nenhum Pode exigir de você Esse sacrifício Porque não é ele Que está correndo Um risco de vida O pastor termina Entra no carro dele Vai embora para casa E você fica solta No meio do mundo Não Não pode Olha Na igreja Pão da vida Aqui na sede Nós temos Quatro seguranças Quatro Para olhar Desde que tomaram O carro da pastora Anja de assalto É que eu vi o perigo Que as irmãs Estavam correndo E esses dias Agora o pastor Raulison E o pai dele Irmão Roberto Evitaram Uma irmã Perder a moto lá A irmã saiu na igreja Entrou na outra rua Os caras foram atrás dela Para tomar a moto O pastor foi atrás E botou os caras Para correr Pastor Raulison Pastor tem que defender Suas ovelhinhas Não tem que exigir Que ela se sacrifique Não Após na pão da vida Às vezes as irmãs Dizem Pastor Pastor Eu não venho mais O culto Porque meu marido Não é crente Aí ele fica com raiva De pronto Não venha Nigo sim com seu marido A pastora Ângela Até cito o exemplo dela Pastora Ângela Tinha a permissão Do marido Para ir na igreja Uma vez por semana E ela obedeceu Mais cedo Olha aí Tá vendo Eu não Eu sei Eu vou avisar Então é isso aí Né pastora Ai Deus bom Né gente Pastora Tem um pedido de conselho Aqui a irmã pediu Para não ser identificada Ela mora aqui No Rio Grande do Norte E diz assim Tenho 29 anos Sou evangélica Mas no momento Estou sem congregação Venho acompanhando Os cultos Da igreja pão da vida Através do Youtube E é bênção de Deus Estou em uma situação Familiar complicada Pastor Tenho É 60 anos Tenho o que? Um Um o que? Pastor Que ela colocou E você entendeu Logo no início Estou em uma situação Familiar complicada Pastor Tenho O que? Eu acho que é pai Que ela quer dizer Pai de 60 anos Ah isso Pai de 60 anos Com problemas Com álcool Um bom homem O problema é o álcool Já não convive com casal Como casal Com a minha mãe Que durante 33 anos De união Sofreu os efeitos Do álcool Na vida dele Crescemos Pastor E sempre víamos Nossa mãe Sofrendo as agressões Psicológicas Quando ele bebia Cansamos Depois dos filhos Já adultos Ele piorou Vem pra cima Da gente Com tudo Grita Xinga de tudo No mundo Só que às vezes Nos falta paciência E da última vez Foi a gota d'água Disse pra ele Em meio às confusões Que não queria mais Ele ir lá Com a minha mãe Que ele está Que ela está A base de remédios Controlados Pra conseguir dormir Tudo que ganha Pastor É pra investir em bebidas E todas as vezes Tem confusão Gritaria A gente adoece Vivendo assim Pastor Pedi a Deus Perdão Por ter feito isso E te peço Pastor Um conselho Me ajude a entender Seja usado por Deus Pra ser resposta Nas nossas vidas E o pior de tudo Ele não aceita ajuda Pastor Estamos ficando doentes Por viver dessa forma Sempre digo Jesus não se agrada Dessa situação É verdade É verdade Minha amada Aquele que a gente Estava falando agora Eu conversei com a irmã Que a família dela É muito desajustada É um sofrimento Muito grande E quando é os pais E quando você vê Sua mãe sofrendo E aí O que é que eu vou dizer Pra você Nós não temos Outra coisa a fazer A não ser orar Clamar a Deus Porque Deus tem O poder mesmo De transformar Porque Abandonar Virar as costas E ir embora Isso não pode fazer Porque você vai Sofrer muito mais Quando você tiver Uma dificuldade Eu vou dizer pra você Como é que eu venço As minhas dificuldades Pastor Se eu tenho dificuldade Hum Meu Deus E já tive Muito mais Piores O que que era Pastor Num tempo que a minha família Vivia longe de Deus Que era muito pior Não era como hoje não Porque hoje Graças a Deus Está todo mundo Caminhando com Deus Está todo mundo bem Louvo a Deus Agradeço a Deus por isso Mas teve uma época Que a coisa era pior Mas eu ia Para os pés de Jesus Clamar a Deus Porque aquilo Que nós não podemos resolver Pastor Só Deus resolve Só Deus Então nós temos Que buscar a Ele Você já viu Naquela história É coisa para Deus Pronto É isso aí Apareceu uma situação Aqui Agora Vamos supor Aparece uma situação Aqui para mim Agora Eu dou uma olhada Eu resolvo Eu tenho como me resolver Jesus me ajuda aqui Papai Me ajuda aqui A resolver a situação Eu vou em frente E resolvo Mas se eu olhar Para a situação E ver que não tem jeito Eu não tenho capacidade Para resolver Eu digo Deus Aí é coisa para o Senhor Ou então Se for às vezes Uma situação delicada Que é o seu caso Que é uma situação delicada Por quê? Porque a atitude Que eu tomar Vou machucar De um lado Ou de outro Ou machucar Todos os lados O que é que eu vou fazer? Eu vou dizer Deus Me ajude Eu quero que o Senhor Entre nessa peleja aqui E o Senhor me ajude A resolver essa situação Porque eu não consigo Eu preciso do Senhor Aqui agora E Ele vai entrar E vai resolver mesmo Porque Ele resolve mesmo E quando Deus resolve Está resolvido Entendeu? Nós precisamos entender isso Nós somos crentes Nós temos um Pai Poderoso Que pode todas as coisas Para resolver as coisas Então Deus vai resolver Resolver Deus vai entrar E vai resolver Eu entrego muita coisa Para Deus resolver Até mesmo as coisas Às vezes Que eu Eu sei Eu resolvo fácil Até coisas fáceis Eu digo assim Deus Mas se eu for resolver Pode ser que eu faça errado Porque eu sou falho Né? Meus filhos Por exemplo Eu tenho 12 filhos Quando eu vejo Uma situação Na vida Só isso, né? Quando eu vejo Uma situação Na vida De um filho meu De uma filha minha Eu vou para os pés de Jesus Se eu for falar com ele Ou com ela E eu souber Que se eu falar Vou magoar Vou ferir Eu vou falar com Deus Deus resolva Me ajude E é incrível Como a gente vê Ele agindo Ele vai resolver Tá bom? Deixa eu trazer Mais esse pedido De conselho aqui Eu estou Uma dúvida Quando Desbloquear O meu auxílio Eu disse Que ia dar Uma quantia De 500 reais Para a casa do pai Só que a minha igreja Aqui é igreja De pessoas fracas Aí o pastor Diz que está No vermelho Ele Aí disse Que era para a gente Desimar Eu gostaria de saber Se Deus permite Porque eu fiz o propósito Para ir Se eu posso dividir No meio Dar um tanto Para a casa do pai E um tanto Para ele Se pode Porque eu já Eu já Diz que é a fé Eu tenho fé Que já resolveu Entendeu? Eu ia hoje lá Para desbloquear Mas hoje Eu com esse A pressão alta Não pude Se eu me desse Para retorno Se pode Amém Deus cura e janusa A sua pressão Arterial Você fez um voto Com a casa do pai Você tem que cumprir Com a casa do pai Mas como a casa do pai Administrada por mim Eu autorizo você A fazer em nome de Jesus Se eu não autorizasse Você não podia fazer Porque se eu dissesse assim Eu estaria transgredindo A palavra de Deus A palavra de Deus Diz É melhor que não vote Do que vote Se não pague Porque Deus Não se agrada De tolos Quer dizer Tolos é quem pensa Que pode dobrar a Deus Enganar a Deus Mas como você disse Que o seu pastor Está em dificuldade Eu autorizo você A dividir Pode dividir Minha amiga Você tem meu apoio E eu como A palavra de Deus Diz O que ligares na terra Será ligado no céu Então eu estou dando Autorização Para você fazer isso Se você não conseguisse Ter a minha autorização Melhor que você Pagasse o voto Com a casa do pai E fizesse qualquer oferta Para a sua igreja Porque voto é voto Fez tem que pagar Tá bom minha amada Só aconteceu aqui uma vez Que um médico Fez um voto com a igreja E a igreja fechou Fechou Desapareceu Quando ele chegou lá Para pagar o voto Cadê a igreja Já não estava mais Ele perguntou A igreja que estava aqui Foi para onde Ninguém sabia dizer Capital Rio de Janeiro Lá no Rio de Janeiro Aí ele ligou para mim Pastor A igreja mudou Ou fechou Ninguém sabe dizer E eu estou agora Querendo pagar meu voto Eu posso pagar com a casa do Brasil Nesse caso pode Porque você não sabe onde está E você quer cumprir com o seu voto Nesse caso você pode Mas de outro caso Você não pode Se o voto que você fez Foi em determinado lugar Você faz A menos que Por exemplo Vou dar outro exemplo Você vai Aconteceu também já aqui Uma irmã fez um voto com a igreja Foi lá em São Paulo E ela ia Era o voto para vender um apartamento Ela vendeu o apartamento Mas quando ela vendeu o apartamento A igreja dela estava vivendo um escândalo O pastor tinha tido um caso amoroso Lá com alguém da igreja Estava aquele escândalo A igreja estava aquela bagunça A mulher do pastor Tinha largado o pastor Estava aquela coisa Que você sabe o que é que vira E ela disse a mim Pastor Chico E aí Eu disse Não Aí você está livre Para entregar onde você quiser Onde você quiser Por quê? Porque Se o pastor Não teve compromisso Com a igreja Não honrou a igreja Perante Deus Você não tem que honrar ele Porque ele desonrou a igreja Está entendendo o que eu estou dizendo? Ele desonrou É por isso que a Bíblia Sagrada Vai dizer que O único motivo Que Deus apoia a separação É a infidelidade A traição Então o pastor traiu a igreja Então se ele traiu a igreja Você não precisa ter compromisso Porque você não vai pegar O seu voto O seu dismo A sua oferta E entregar na mão De um homem Que está em completo pecado Porque senão Você está entregando Aquilo na mão De alguém que está Debaixo de maldição Então quando eu entrego O meu dinheiro Para alguém que está na mão Debaixo de maldição Estou também recebendo Essa maldição para mim Porque eu estou alimentando O pecado na vida dele Porque tem homens Que parecem que não tem medo de Deus Praticam essas coisas Mas não saem da presença Da igreja Quer ficar na frente Mesmo sabendo que não pode Porque quem tem temor de Deus Quando erra Quando peca Cai fora Eu vou me ausentar Vou sair É isso que tem que fazer Para ser obediente a Deus Está bom minha amada Pastor Eu tenho uma Uma irmã pedindo Uma orientação A respeito Do comportamento Do seu esposo Ela colocou assim O que faço Pastor Meu esposo Sempre me coloca Para baixo Primeiro do que tudo Não se sinta Para baixo Não esqueça Que o diabo Usa Quem está perto de você Quem tem intimidade com você Lembra do que ele fez As astúcias do diabo Ele pegou os anjos Que estavam na adoração a Deus E virou um terço dos anjos Contra Deus Então não é porque É seu esposo Ou sua esposa Ou sua mãe Ou seu pai Que o diabo não possa usar Ele vai usar Para tentar te entristecer Pastor Se eu prova isso na Bíblia Provo Provo na Bíblia Quando Pedro Disse para Jesus Que não fosse para Jerusalém Que eles queriam matar ele O que foi que ele disse para Pedro Sai para trás Satanás Pedro estava sendo usado pelo cão Sai para trás Satanás Ele estava querendo dizer A minha glória está na cruz A tua salvação está na cruz Você está querendo que eu desista Do meu chamado Meu chamado é morrer por vocês Pedro foi usado Jesus disse Sai para trás Satanás E Pedro andava com Jesus E era muito amado por Jesus Então às vezes As pessoas que estão perto de você São usadas pelo inimigo Para tentar Entristecer você Para abalar sua fé E você tem que compreender Para repreender Não vá pegar Porque o seu marido falou Porque o seu filho falou Porque seja quem foi que falou Que você não é isso Não é aquilo Não, não Não bate sua cabeça Não, não bate sua cabeça Irmã Não bate Olha aqui Vou responder com a palavra Isso aí, viu pastora Eita Deus Vou responder com a palavra Para você alegrar seu coração Porque isso acontece muito E vou dar um conselho Para os homens Que estão ouvindo aqui o culto Conselho para os homens Nunca diga para sua esposa Que ela não é capaz Nunca diga Irmãos Preste atenção No que o pastor está dizendo Esse conselho é de Deus Para o seu coração Tem homens Que perdem a paciência E fala para a mulher Mas você é muito burra Não faça isso não Não faça isso Porque quem vai ficar alegre Com você é Satanás E não Deus Deus vai ficar triste com você Em Efésios No capítulo 5 Deus diz assim O homem trata a sua mulher Com amor e com respeito Como Jesus Cristo Trata a igreja dele Então não use expressões assim Você não sabe nada Não, não diga isso Porque a sua mulher Admira você Pela sua inteligência E você deve admirar A ela por isso E outra coisa Ninguém é obrigado A saber de tudo Quem é que sabe tudo? Ninguém sabe tudo Irmãos Não tem quem saiba tudo Só Deus sabe Então não adianta você Ficar tratando sua mulher mal Ou a mulher tratando mal O marido Não faça Sabe o que é que a palavra De Deus diz? Eu vou ler para vocês Mas preste atenção Nisso aqui 1 Coríntios Olha só 1 Coríntios Capítulo 1 Versículo 27 Diz Mas Deus escolheu Justiça A vossa mulher A sua esposa Ela é carne Ela é carne da sua carne Sangue do seu sangue De Jesus Cristo Tornaram-se uma só carne Um só corpo Se você maltrata a sua mulher Ou se a mulher maltrata o marido Estão maltratando a Jesus Cristo Então assim Se você quer ser feliz Quer ser um homem próspero Quer ver Deus abençoar a sua vida Quer ver Deus fazer com que Tudo na sua vida dê certo Trate bem a sua esposa Com amor Com respeito E as mulheres O seu marido Porque tudo que o diabo quer Fazer contenda entre vocês Aqui na nossa igreja Aqui em Mossoró Eu aconselho muito casais E um dia eu fui aconselhar um casal E durante o aconselhamento Eles discutiam entre eles É porque ela gasta demais Estoura o cartão de crédito Todo mês E ele gasta com besteira Porque isso Porque aquilo Porque isso Porque aquilo Porque eu não consigo prosperar Eu não consigo fazer nada Eu não sei quantos anos Que era em trocar de carro Eu não consigo trocar de carro Eu não consigo fazer nada Tudo que eu planejo Não dá certo Porque isso Porque aquilo Falei calma aí Eu já Já percebi tudo aqui Já Vocês querem saber Por que não está dando certo? Por que? Por causa disso aí A Bíblia Sagrada diz Marcharão dois juntos Se não houver união A Bíblia Sagrada diz O cordão de três dobras É mais difícil de ser quebrado Quando você está assim Com a sua esposa Nada funciona Nada dá certo Por que? Porque o diabo está no meio O diabo está no meio Fruto do Espírito Santo É amor É paciência É longanimidade Quando tem essas confusões Essas coisas O diabo está agindo E vocês estão dando corda a ele Comece a caminhar A união Aí chegaram mais perto da igreja Começaram a caminhar com a igreja Começaram Os são obreiros da igreja Estão andando de carro zero Compraram apartamento Pastor Mas aquilo que o senhor falou Não foi eu que falei não Foi a Bíblia É a palavra Eu não falei nada Eu só falei o que Deus já está falando Porque vocês não tinham observado Deus não ouve as orações Não é paixão? Exatamente Casal que caminha em união Não tem como não prosperar Porque está escrito na palavra Deus ele se alegra A abençoar o casal Que vive bem O que a irmã está dizendo Irmã Ana Cristina? Ana Cristina colocou assim A paz do Senhor Jesus Ela colocou Meus pastores Tem 20 dias Que uma pessoa me feriu Me humilhou Veio me pedir perdão Passou 15 dias Ela voltou a me magoar novamente Ela estava arrependida A paixão Aí você veja A palavra de Deus diz Que seu irmão Vinha ali procurar Várias vezes No dia No dia No mesmo dia Para lhe pedir perdão Você deve perdoar Ai Deus 70 vezes 7 70 vezes 7 Ai Jesus Como é difícil Senhor Existem as pessoas Existem as pessoas Que por não terem Deus Elas são tempestivas O que quer dizer Uma pessoa tempestiva É a pessoa Que faz tempestade Não tem aquela Poxa fulano Você faz tempestade Num copo d'água É aquela pessoa Qualquer coisa Espalha tudo Briga com todo mundo Já desassossega a vida Não tem gente assim Nessas horas Ana Cristina Cada um de nós Temos que pensar o seguinte Quem é o crente aqui? Quem é o crente? Somos nós Somos crente Então Quem é que tem que fazer O uso dos 70 vezes 7 Dito por Jesus Cristo Somos nós Você sabia que as pessoas Vão ver nós De uma maneira diferente Quando nós as perdoamos? E a gente Quando pede perdão a Deus Olha às vezes Pela mesma coisa Pastor meu Deus Você não se arrepende de verdade Aconteceu com vocês Eu tenho certeza que sim Você se arrepende de verdade Naquele momento Aí passa um tempo Você faz de novo A mesma coisa A mesma coisa E de verdade Você se arrepende Deus sabe Como é que você está A sinceridade do seu coração Você diz Deus mas Eu não queria estar errando mais Eu errei de novo Mas na sinceridade Você realmente se arrependeu E Deus sabe E não é autorização Para você sair desagradando a Deus Nem fazendo não É muitas coisas Que a gente sabe Que a gente se sóce Que na nossa humanidade Que a nossa fragilidade E a gente pedindo a Deus Porque Senhor Tu sabe Que eu não quero fazer Mas eu acabo fazendo Como o apóstolo Paulo Falando O bem que eu quero fazer Eu não faço Mas o mal que eu não quero fazer Isso eu faço É sempre pedindo A misericórdia de Deus Pedindo socorro a Deus Para nos ajudar A ser Como Deus quer Que a gente seja Né Oi Eliane Deus abençoe Exatamente isso Né Deixa eu ver Se o pastor Antônio César Está por aí Para a gente falar Se a gente já pode falar Sobre Salvador Bahia Glória a Deus Né Deixa eu ver O pastor Antônio César Está por aí Pastor Antônio César Para a gente fazer Uma chamada de vídeo Já ficou mais ou menos Acertado Já aconteceu comigo A Eliane Comigo também Pois é Aí eu tenho Eu tenho uma frasezinha Eu estava pensando Jesus Eu vou falar sobre isso Na live Eu tenho uma frasezinha Que ela é Uma chave Para Você passar por cima De certas coisas Que você Quer resistir Não Eu não vou esquecer isso Eu não vou perdoar Tem uma frasezinha Que eu e minha irmã Márcia A gente adotou Né Quando a gente fala De qualquer problema De qualquer coisa Que nos decepciona Aí a gente usa Uma frase assim Ó É poderosa Viu pastor Essa frase A gente olha Para a outra E diz assim Jesus está voltando É A gente não pode mais Perder tempo Com essas coisas Não Aí Ah mas fulani Não sei o que Jesus está voltando Perdoa Eu não posso Jesus está voltando É como você parar E pensar assim O que é isso Diante da volta de Jesus Eu quero agradar o Senhor Eu quero cumprir a palavra Eu quero obedecer Meu Deus Eu quero que o meu coração Esteja Agradável Ao meu Senhor Então Lembre disso Mãe Vem Vem Falou Falou Tá de mal Levantou confusão E não sei o que Estou ligando aqui Para o pastor Antônio César Jesus está voltando Estou ligando aqui